Saudações Netpebáticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da item shop do Fortnite, desta vez para o dia 15 de Maio de 2020. E pronto, vamos ver o que é que Epic Games nos reserva, atenção que na Epic Store que foi abaixo está o Grand Theft Auto V, totalmente gratuito para PC e que ficará para vocês caso o adquiram até dia 21 de Maio, FOREVER. Vamos então, item shop, o Homem-Alvo, porquê o Homem-Alvo, o Homem-Alvo, ai está, muito nice, o Homem-Alvo, e então com a mochila fica mesmo nice, o Homem-Alvo, vamos aqui analisar este Homem-Alvo. Portanto, vista-se para o emprego que você deseja, parte do conjunto, preparar, apontar, foi, no jogo desde o capítulo 2, temporada 2 e é reativo, ok, é reativo, portanto temos aqui um gajo com um alvo nos olhos, na cara, temos ali um alvo também no peito, uma cruz como cinto, peito lose, peito lose, e temos ali também umas marcas, umas tipo de joelheiras, temos uma cruz na testa, mais uma cruz nas costas, e se metermos então aqui temos a cena do reguete, assim, portanto, eu não sei o que é que faz, bem, me acerta, ousada e perigosa, portanto, temos ali os patos, temos a tabela, e pronto, aquilo vai, supostamente vai dar pontos, não é, portanto, fica muito nice, 1500 V-Bugs tem esta skin interativa, que, epá, é mais que isto levar do que dar, percebe, tios, obviamente, portanto, temos aqui uma skin que estava nas fecheias do jogo já há algum tempo, e finalmente é libertado, portanto, este é o saco de boxe, a skin de saco de boxe que vocês não vão querer ser, depois, temos então as coisas e estudo dele, portanto, galerias, estandardos de tiro, estandardos também estão do caraças, portanto, a gente prepara a apontar fogo, animal, reativo, portanto, eles alteram o modelo, portanto, tipo, ele vai ali mexendo, não é, está nice, o pé curto da pistola está muito nice, temos também aqui a picareta, linha de tiro, ali no seu disparo, portanto, uma picareta, porra, ainda pá, gosta da linha da ponta, aquilo que parece, tipo, uma seta, está nice, com uma seta cá atrás, com as cenas ali a brilhar, e a cruz ali no meio, preta, é uma cor que eu gosto muito, preto, mas pronto, eu uso também um botão ali, à entrada, tipo azul, é reativo, portanto, vamos fazer, já, fica, já, faz esta, já, faz muito nice, está muito, muito, muito fixe, 800 V-Bugs, também está assim, portanto, este é o novo conjunto, que temos, então, aqui, com o Homem-Alvo e o seu set, depois, temos-lhe o Dino, ok, temos aqui as armas, uma camuflagem para as armas evictos, 300 V-Bugs, temos, então, aqui, o Rex, Rex, que é uma skin que é muito fixe, é da temporada 3, portanto, é daquelas skins que o pessoal guarda com muito orgulho, no seu, no seu inventário, se ainda não repararam, ali no lenço de laranja, há algumas pegadas, umas pegadas de dinossauro, caso não tenha reparado, está ali, há também também o remédio no bolso, está nice, muito nice, temos, então, esta mochila que completa, não é? Está muito nice. Depois, temos aqui a Triceratop, portanto, cravo seus dentes, portanto, temos aqui a Triceratop, está nice, faz-lhe um coraçãozinho e tal, na forma das camas, também é uma skin da temporada 3, muito nice, muito reconhecida, 2000 V-Bugs, eles estão aqui o seu papel de parede, portanto, o papel de parede para estampar nas armas de veículos, eu não sei porque é que não aparecem agora aqui os veículos, mas pronto, temos aqui a nossa Mia Khalifa, a nossa skin da Perita, a Vitória é o Denomenda do Comum, ok, temos este portátil aqui da Lama, é da Lama, mas está totalmente inspirado na Lama. Temporada 7, portanto, muito nice, eles estão aqui, muito nice as da skin. Temos também o Garf e Faca, ok, é uma ferramenta de coleta dupla, ok? Isto tem uma cena qualquer para os canhotos, atenção, que isso muda consoante as vossas opções nas configurações. Temos um molejo de primeira, esta skin é top, esta skin, este é muito top, é muito fixe, é muito, é para curto boé, principalmente se for assim, tipo uma skin de gaja com, sem muito alvoroço na skin, tipo esta, fica muito fixe, fica muito fixe. A Lama de Papel, é um Blider, portanto, raro, agora com o dobro das dobraduras dobradas. Vamos então, ali também, Blider, tem os freebugs, temos a Balneau, faz ver o conjunto, consegui nova, faz ver o conjunto, são espertos, ah, são espertos. Tem os freebugs, mas tem então um estilo novo que é este, portanto, está muito nice também. E depois de uma cadeira, é então o último gesto disponível dos freebugs, também está acessível a maior parte do pessoal, portanto, temos então aqui a loja para o dia 15 de Maio de 2020, com destaque claro para o Homem-Alvo. Portanto, se ainda não conhece o meu canal, subscreve, partilha, comenta, comenta sobretudo a tua opinião sobre esta loja e ativa o sininho para as novas notificações, não só de Fortnite, há muita série aí a sair, tem muitas coisas aí programadas e agendadas. Claro que eu não consigo fazer sempre os mesmos uploads todos os dias, diariamente, mas vou fazendo o meu trabalho porque gosto, não é, porque tem que ser a mim porque gosto, portanto, vamos jogando também e com o pessoal, portanto, está muito nice. Se quiserem ajudar, mais uma vez, pode usar o meu código de criador na loja, não é, e também se comprarem o GTA, adquirem o GTA, claro que eu não vou ganhar nada com o GTA porque é um jogo freebugs, mas se quiserem comprar alguma coisa na loja da Epic Store, portanto, vocês podem usar também o meu código, ou jogarem Metal Breakers, por exemplo, pode usar o meu código para comprar o passo de batalha do jogo, que existe para telemóvel e para PCs, várias coisas, podem, tudo, 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 está relacionado com o Epic Games, pode usar o código, não é, este código não é só para Fortnite, atenção, vocês podem usar o código para muitos mais jogos, muitas mais aquisições e estando a ganharem jogos para a vossa biblioteca, ou skins, para a vossa inventagem, seja o que for, itens, etc, vocês estão a ajudar-me a mim e eu desde já agradeço. Portanto, loja para o dia 15 de Maio de 2020, eu sou o NetWeb, espero que esteja tudo bem com vocês e com os vossos, sobretudo, fiquem bem e arrasem. NetWeb, he's off.